O pessoal tá falando sobre samba com o Paulo Goiabeira. Ele tá falando as canções que você tá me ligando aí, o pessoal. Aí eu falei pra ele que... Mas o samba, isso é o Paulo Goiabeira. A música, a música continua. A música eu gosto mais do samba também. De cantar o samba eu componho reflexão. O carnaval passado foi o Alegrão da Carina. Onde eu coloco o bode de oiô com o mascote. E tenho também... Pra que chorar. É onde o sabiá canta mais belo. São músicas que fazem parte da minha história. Paulo Goiabeira, naquele tempo do... Bem, bem, bem... Bem folia. Tu tava com o Tidoco? Eu gravei, eu te gravei. É bom. Pessoal, é um concurso que acontece no Shopping Fica. Aí o Paulo Goiabeira participou, né? Mas nós passamos dois anos, foi? Que pandemia. Agora em 2023 vai ter, viu? Não ouviu? Falei com a produção lá. 2023 vai haver o bem folia. Não, foi até esse samba aqui que eu cantei. Chegou a transição do carnaval. A libria percorrendo o litoral. Veleiros que navegam sobre o mar. Paisagem de lindos coqueirais. Mulher, mulher rendeira. Simba da cultura popular. E a nossa juventude, lembrança de José de Alencar, chegou. Chegou a transição do carnaval. Quem me acompanhou na época foi a banda O Januário. É o Januário. Muito bacana. O Januário, pessoal. É lá do José Valta. Esse é o meus amigo. O Januário. Abraço, pessoal, da banda Januário. O Januário. Obrigado.